E aí, Cândido, boa? Mano, você tem carne? Carne? Tenho. Me dá algumas, por favor. Tá. Não vou morrer. Nossa, tem muitas... Nossa, tem dessas carninhas, caraca. Você quer mais? Não, não, só isso tá bom. Eu tenho mais três aí, tá? Pode pegar aqui mais três aqui, ó. Ué, e você não vai ficar sem? Eu tenho. Tenho dezesseis aqui. Ah, então tá bom. Você que escolhe. Não, tranquilo. E aí, Crazy? Quer uma luta pra treinar? Cara, pode ser um pouquinho mais tarde, porque, tipo... Bom, eu tô aprendendo agora os negócios e, tipo... Caraca, você já tá com M na testa, velho. Já, já. Já tô aclamadinho. Então pode ser, pode ser mais tarde. É que eu tô bem fraquinho. Acabei de liberar meu Super Saiyan 1. Deixa eu ver seu... Deixa eu ver seu poder de luta. Ó, se liga, ó. Calma. É, não dá, não dá pra ver. Ah, você não tá conseguindo ver meu Ki? Não, não. Eu não tava conseguindo ver seu poder de luta com o Scalter, mas é maior que o que dá pra ver pelo Scalter. Ah, entendi. Ó, se liga. Acabei de liberar. Bem, eu tô no Grade 2. Então, eu percebi que você tá no Scalter 2, tá ligado? É. Ah, você vai parar na MAC? Eu vou agora. Então vamos nos encontrar lá? Vamos. Então demorou. Falou. Eu te encontro lá, mano. Caraca, galera. Bom, é isso que eu ia falar, mano. Estamos em mais episódio da nossa série de Dragon Block C Guerra, galera. O pessoal já tá bem upado, como vocês podem estar vendo. Que nem o Kahn tá bem mais forte do que eu. Só que, galera, eu dei uma boa treinada, mano. E se liga nisso daqui. Eu tenho 23 mil de TP, leva 74. E tô upado nesses estados aqui. Vocês vão falar, caraca, Crazy. Como você conseguiu isso? Primeiro que eu fiz muita missão. Se você for vir aqui na missão, eu já tô aqui na saga Saiyajin, tá ligado? Antes eu tava no Clássico. Bem na metade do Clássico. Então eu zerei o Clássico inteiro. E também, galera. Conforme os dias for passando, vai ficando mais fácil de pegar TP, tá ligado? Porque, mano. O Dragon Block é mais de 100 bilhões pra você zerar, tá ligado? É muito difícil. Então, tipo. Você vai ficando proporcional conforme os dias for passando, tá ligado? E se liga agora. Vocês lembram que o Concentration não dava nada de treino? Agora, ó. Vou começar aqui o Concentration só pra vocês verem, galera. O tanto de TP que eu consigo pegar fazendo isso daqui, velho. Como você pode tá vendo ali, eu já peguei 400 de TP. Mas calma. Vocês tá vendo, tá? Mil e pouquinho. Mas quando começa a dar combo ali, que dá os combos. Vocês vão ver, galera. Que, tipo. Mano. Eu vou pegar uns 10k de TP. Como você pode tá vendo, já tá no 4k. Mano. Olha isso, velho. Já tá nos 5 mil de TP, velho. Então, tipo. Tá bem tranquilo de você ficar pegando TP. Só você fazendo o Concentration, tá ligado? Então, mano. Eu fiz bastante disso daqui. Fora a Saga. Então, mano. Ó, ó, ó. Se liga. 11, mano. Eu falei 12 mil de TP, mano. Acabei de pegar 12 mil de TP, tipo, avontes, tá ligado? Bem avontes. O que eu vou fazer, galera? Eu quero upar minhas Skills, mano. Como você pode ver aqui, eu quero upar minha Superforma, tá ligado? E também upar meu Kissense. Então, eu ainda tenho mais 20. Então, eu vou upar mais uma aqui na Superforma. Uma coisa que vocês comentaram muito pra eu estar liberando, e eu vou tentar liberar aqui agora, é isso aqui, ó. Livformes é potencial unlock. Mano. Ah, não tenho nada de Mind. O quê? Ah, tá. Precisa só de 20 Mind. Então, bom. Vamos conseguir Mind agora, galera. Vamos conseguir aqui. E vamos ver se vai. Pera. Quantos Mind eu tenho? Mind, Mind. Eu tenho 20 Mind. Então, potencial unlock. Já era, galera. Aqui agora eu tenho meu potencial. E pra que serve esse potencial? Agora eu consigo carregar o meu Ki no máximo, galera. Na real, eu acho que é alguma coisa assim, mano. Vocês comentaram algo desse jeito, tá ligado? Eu não vou lembrar bem, mas vocês comentaram algo desse jeito. Bom, como vocês podem estar vendo que eu peguei ainda bastante sobre o bastante TP, eu vou fazer o que vocês me recomendaram, galera. Que é upar nos três primeiros. Então, bom. É bom eu upar aqui nos três primeiros. É. Tô sem TP, galera. Só sobrou 4 mil. Beleza. Sobrou 4 mil. Cara, como eu prometi pro Khan que eu ia me encontrar com ele na Mekusei, eu vou descer ali um pouco. Porque ali eu consigo fazer as missões. Ah, ali foi onde eu lutei contra o Piccolo, galera. Se liga no estrago que o Piccolo fez, velho. Tipo, o Piccolo fez um estrago muito gigante, velho. Calma aí. Ah, e pronto. Pra não tomar dano de queda. Agora que eu consigo fazer a minha saga saia de Tim, galera. Mano, eu fiquei sabendo também que pra você pegar um Shinto superior, você tem que ser 100% bonzinho. E eu sou 100% bonzinho, cara. Mano, eu falo que o Ben sempre é melhor, galera. Eu falo que o Ben sempre é melhor. Que nem os caras ficam com a marca Madin, pode ser mais forte aqui no começo, etc. Mas deixa eu chegar no Shinto superior, galera. Eu sou 100% bonzinho, mano. Ninguém no servidor tirando eu é 100% bonzinho. Eu conversei com todo mundo e ninguém é 100% bonzinho, mano. Apenas eu, cara. Isso é muito bom, mano. Calma. Tá, tem que tomar cuidado, senão eu vou de blazing, mano. Esses bichos aqui tá dando... Tá, tá, é. Tá dando daninho razoavelmente bom, mano. É, tem que pá, mano. Tá dando um dano muito... Tá dando um dano bacana em mim, galera. Tá dando um dano bacana, velho. O que que eu vou fazer? Oxi. Nem mafo, velho. Bom, eu tenho medo desse homem, cara. Meu Deus! Jesus. Vou embora daqui, filho. Vou embora daqui, mano. Tenho total medo desse homem. Total medo. Vamos o quê? Pegar a Seizu? O cara sempre roubou minha Seizu, mano. Bom, acho que eu peguei. Tá, eu acho que eu peguei, mano. Cara, mas eu tenho total medo daquele homem, velho. Eu vou, é bom sair de perto, mano. Cara, é bom sair de muito perto dele, velho. Eu vou sair de perto dele, mano. Caraca. Não dá não, velho. Não dá não. Não dá não. Caraca, socorro, Jesus. Eu vou vir pra cá, mano. Eu vou tentar ir pra Namek, mano. Vou tentar ir pra Namek, tá ligado? Eu não quero... Bom, eu acho que se o Enem ver eu bom aqui no Dragon Block é o Enem Black, velho. Não é nem Mafu, não. Não é Mafu, Mafuzinha, não, tá ligado? É aqui que surgiu um homem. É aqui que surgiu o Enem Black, mano. Então, bom. Tenho medo, sendo bem sincero. Tenho muito medo, velho. Beleza, vamos dar uma façada. Não, aqui tem bastante guerreiros. Quantos de TP eu tô? Ah, só 4 mil ainda, velho. Beleza, mano. Vamos então notar quantos desses guerreiros aqui. Acho que eles tomam hit kill. Eita. Ah, tá. Eu achei que eu tinha lagado. Eu dei uma lagadinha. Bom, eu pensei que eles tomavam hit kill, velho. Quantos de TP eu tô? Mano, é bom pra minha com, né? E minha dex. Não sei se é defesa, é vida. Não sei o que que é, não, galera. Mas, cara, é bom eu pôr mais esse daqui pra deixar de igual pra igual. Não ficou nada de igual pra igual, mas vamos fingir que ficou, né? Beleza, vamos ver aqui. Saga, proteger. Beleza, Raditz, galera. Chegou a missão do Raditz. Pera, depois... É, vai ter Raditz, Vegeta. Não, vai ter Raditz, Nappa, Vegeta. Aí chega... Não é meio que isso aí, mano. Bom. O Raditz, ele tem duas... Não vai ganhar dinheiro de vida. Bom, o Raditz é bem poderoso, galera. O Raditz, ele é bem poderoso. É bom virar Super Saiyajin pra lutar contra o Raditz, velho. O cara, antes da hora, tá ligado? Mas é bom... É bom eu me transformar em um Super Saiyajin antes daqui de lutar contra o Raditz, velho. Cadê? Cadê o Raditz? Mano, era pro Raditz estar por aqui. Tá, sai daqui, mano. Bom, aqui tem uns doidos, mano. O Raditz é assim... Ah, achei... Cara, cadê o Raditz, velho? Será que eu vou ter que spawnar outro Raditz, mano? Bom, o Raditz tem duas vidas. Cara, onde esse homem foi parar? Aonde esse homem foi parar? Ele tá por aqui, mano. Não, não é a vida do Raditz essa. Caraca, será que eu vou ter que spawnar outro Raditz, mano? Vou ter que spawnar outro Raditz, galera. Vamos lá, outro Raditz. Beleza? Beleza. Aqui eu tô... Agora eu tô dando no Raditz. É, agora eu tô. Agora eu dei muito dano no Raditz, velho. Bom, também não tem nem como, velho. Eu tô super saiyajin, mano. Tipo, bom, se o Raditz ganhar um super saiyajin, cara, eu vou falar que isso daqui tá muito estranho. Agora eu tô Protect. Quanto vai ser? Strongs. Ah, agora é vale o Cyberman's, velho. Bom, agora eu parlo até com o Cyberman's. Eu vou até no F5 aqui, velho. Beleza, Cyberman's. Tá, o Cyberman's tá levando bastante aqui da minha vida também. Mano, bom que eu vou pegar todas essas cimentas do Cyberman's que serve pra eu pegar mais TP mais pra frente, né, velho. Beleza? Falou, Cyberman's. Mas é isso, eu tô com bastante aqui de negócio de Cyberman's. GG. GG, 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 GG. Come a carne. Cara, tá. Vamos ver aqui. Quanto eu tô de TP? 10 mil, mano. Deixa eu me destransformar, galera. Pronto, me destransformei. Só pra eu tá um pano aqui, velho. Tá, tô com 10 mil, mano. Vamos ver se eu consigo colocar. Ai, não dá pra colocar. Caraca, mano. Tá, vamos parar então aqui pra 120, pelo menos. Tá, o pé é até que mais de 120. Beleza. Beleza, safe, safe, galera. Safe, galera. Tá, vamos lá. Vira o Super Saiyajin que agora provavelmente é o Napa. Mano, se for o Napa, eu vou... Mano. Ah, eu tenho outra super forma, né, galera? Será que é no X? Bom, eu tenho outra super forma, né? Vamos ver. Ah! Tô grande. Caraca, eu tô ficando maior. Eu tô gordão, mano. Nossa, eu virei o Goku gordão, mano. Por quê, velho? Caraca, mano. Tá. Git dinossauro. Tem que derrotar 10 dinossauros, mano. É sério isso. Tem que derrotar 10 dinossauros, velho. Bom, eu não vou derrotar o dinossauro no Super Saiyajin, né, galera? Não vou derrotar o dinossauro no Super Saiyajin, não, mano. Cadê? Bom, eu tenho que achar o dinossauro por aqui, velho. Calma lá. Cara, será que eu consigo dar um pivot no meu voo, mano? Não, eu não consigo dar um pivot no meu voo. Cara, seria muito massa se eu conseguisse dar um pivot no meu voo. Cara, cadê o dinossauro, mano? Eu tinha dinossauro até agora aqui. É dinossauro, né? Completante, completante, completante. Tá, eu tenho que... 10 dinossauros, velho. Caraca, velho. Bom, quero ver onde eu vou achar o dinossauro agora, mano. Que merda, velho. Nossa, vai ser muito difícil eu achar esses dinossauros, velho. Vai ser muito, muito, muito demorado pra eu achar esses dinossauros, mano. Caraca, que bosta, mano. Oxi. O Kratos tá começando a me bater aqui do nada. Oxi. Oxi. Cara, como assim, velho? Onde eu vim parar? Ah, mano. Por que o Kratos fez isso, velho? Nossa, eu fui banido do Dragon Block, mano. Caraca, eu vou ter que falar com... Bom, eu não vou reviver, não, velho. Cara, sabe o que isso daqui é? Me deu uma boa abertura pra eu ir pro caminho da serpente, galera. Deixa eu ver se eu consigo voar por aqui. Consigo, mano. Que GG. Ah, o caminho da serpente, galera. Caraca, mano. Bom, isso daqui pode ser uma deixa. Pra eu ir pro Caio... Pra eu vender o Caio quente, tá ligado? Caraca, mano. Tchubirão, dom, dom. Nossa, tem mais um serzinho aqui, mano. Tchubirão, dom, dom. Cara, faz mais de uma hora que eu tô aqui, velho. Meu Deus. Ah, man, senhor. Caraca, mano. Eu cheguei. É, senhor, caiu. Estou aqui. Oxi. Cara, eu sei que eu tô super rápido aqui. Era pra eu estar lento, mano. Mano. Oxi. O que você tá fazendo aqui? E aí, mano? O que você... Mano, você foi de vala também? Fui de vala, mano. Corre, corre. Ah, você é lentão aqui, mano. Por que eu sou lentão aqui, mano? Olha eu. Olha eu. Você é lentão aqui também? Não, olha isso aqui, ó. A gravidade aqui é aumentada vezes 10. Só que eu treinava na sala do templo com a gravidade aumentada vezes 10. Ah, mano, eu também. Só que aqui. Você tá aí, qual nível? Eu tô nível... Nossa, meu, o BNP tá muito bom. Muito baixo. Mas, mano, eu tô com muito TP por causa do concentration. Eu fiz do concentration. Ah, sim. Ainda dá pra fazer mais TP. Pera aí. Cara, o que eu quero ver... Nem técnicas. Ah, eu não consigo, é. Caraca, aqui. Eu quero aprender uma parada. Eu acho que eu tenho TP suficiente pra aprender uma técnica aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Mano, eu também. Eu quero aprender uma técnica e vou pegar isso daqui também. Consigo. Consigo pegar isso daqui? Calma. Isso aqui? O que você tá tentando pegar? Uh... Eu já peguei, amigão. Caraca, o cara... Se liga, Crazy. Se liga, Crazy. O quê? Tá ok? Tá ok. Você pegou já? Não. Sério? Sim. Eu não peguei, não. Eu quero fazer outra coisa. Aí... Pronto. Aí... Ah, você pegou o pezinho. Pezinho? Só que o meu carro aqui não tá dando certo, mano. Eu tô perdendo a minha vida. Eu tô com 20 toneladas. Pera aí. Sério? Sim, 20 toneladas. Mas calma, não tem problema. Eu vou começar a treinar aqui agora. Aê, moleque. Caraca, nem assim ficou mais leve. Acho que eu não vou pegar 20 toneladas, não, mano. Vou pegar só 10. Tá, poxa. 20 toneladas é muito, velho. Calma. Eu peguei 15, na real. Aí, ó agora com 10. Toma. Nossa, cara. Como palpar é só derrotando aqueles bichinhos ali, é? Não, gente. Nem for técnica. Mano, eu consigo pegar muita coisa. O que que foi? O que que ele aprende? O que ele ensina? Mano, fala com esse ser. Ah, tá. Entendeu? Aqui é bom. Entendeu, mas ó mano, deixa eu botar uma parada aqui. O que? Agora eu me interessei bastante disso aqui. Mano, eu quero ver se é só derrotando esses arruelas aqui que eu consigo upar. O bom é que eu não sinto fome, tá ligado? O ruim é como eu... Meu Deus. Cris, ó. Em que? Eles explodiram o planeta do senhor, caiu. Nossa senhora, tu não fez isso não, mano. Não, não foi eu não. Foi eles. Falou, Cris. Cris, não pode morrer duas vezes, mano. Tá tudo muito, muito louco atrás de mim, véi. Não, não, não. Fica, fica... Ah, Cris! Foi o que eu falei, tá tudo muito louco atrás de mim, véi. Não me deixei sozinho, eu não me deixei sozinho nessa. Eu vou meter o pé. Tô aqui. Nossa, não dá, não dá. Vou ter que meter o pé. Ai. É, Cris. Mete pé que eu vou ficar treinando com vocês. A gente treina junto, mano. Só corre. Mano, eu tô com 100 de vida. Só que tem um problema, Cris. Cara, como a gente vai regenerar a vida sem comida? Ué, ele não tô me atacando. Ah, eles caíram, 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 caíram. Como eu vou regenerar a vida sem comida? Não sei. Entendeu? Só por quantos aí? Meu... Nossa. Cara, eu acho que eu vou descer lá pra baixo, mano. O que será que aqui embaixo tem? Cris. Oi. Eu desci aqui embaixo. Será que aqui embaixo dá pra conseguir comida? Não sei, mano. Ah, aí tem saiyajin, mano. Saiyajin? Bom, pra que eu vou querer lutar contra saiyajin, véi? Sei lá, mano. Eu quero comida. Apenas comida. Cara, eu acho que o esquema vai ser ficar o pônei só em concentration, mano. Só que o problema é como minha vida vai voltar sem comida. Não sei, mano. Será que tipo o senhor caiu da comida? Alguma coisa assim, véi? Deve dar. Mano, então. Não é possível. Tá, tô aqui. Eles vão me atacar. Ah, mano. Tem um doido. Já não tá aqui, né, véi? Cara, onde eu vou conseguir comida? Cris, vou morrer duas vezes. Meu Deus. Nossa. Caraca, véi. Mano. Caraca, véi. Quase morri duas vezes, véi. Mano. Como eu vou regenerar minha vida? Véi, acho que é impossível regenerar minha vida. Tem uma forma de eu regenerar minha vida. Tem uma forma de eu regenerar minha vida. Deixa eu ver. Desse jeito assim, ó. Ó, se liga. Concentration. Ó. Vou mostrar uma forma de eu regenerar minha vida, galera. Assim, 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 assim. Beleza? Agora faz isso, faz isso. Caraca. Assim. Uma forma perfeita de eu regenerar minha vida. Cara, eu quero voltar lá, mano. Vou ter que derrotar aqueles bichos, véi. Eu quero ver como eu consigo caiu quem, mano. Beleza? Tá, seis mil. Tá, seis mil de TP, mano. Será que eu consigo? Com? Regenerei? Não, velho. Como assim não regenerou, véi? Deixa eu usar a defesa. Também não. Ó, vamos ver assim. Tá. Não regenerarei minha vida. Caraca. Mano. Agora minha maior dificuldade vai ser conseguir comida, véi. Vai ser conseguir comida, mano. Cara, porque, tipo, foi o que eu falei. Sem comida eu não vou regenerar minha vida. Será que por aqui tem comida? Velho. Mano, vai ser impossível achar comida aqui. E o que eu percebi é... Se eu bater em um bicho só, vários vão me atacar, eu acho. Vamos ver. Não. Só um também tá vendo. Meu Deus. Meu Deus. Cara. Como assim? Mano. Ah. Sério? Eu vou ter que andar de novo. Caramba. O que é que, mano? Caraca, velho. Eu vou ter que andar de novo, galera. Véi. Mano. Eu passei 30 minutos andando, galera. 30 minutos andando, véi. Ah, mano. O que que eu faço, velho? Bom, eu fui banido do mundo, mano. De Dragon Block, véi. E aí, o título do vídeo. Eu fui banido do mundo de Dragon Block, mano. Cara, vai ser péssimo, velho. Vai ser, tipo, literalmente péssimo, mano. Como assim? Não tem como. É impossível, velho. Mano. É voltar lá. É voltar lá e torcer pra, mano. Voltar lá e torcer pra... Pra os bichos não me atacar, mano. Também não vou ter que atacar os bichos, né. Eu fui idiota de tentar bater os bichos. Eu vou ter que ter uma, tipo... Um jeito de conseguir comida aqui nesse outro mundo, velho. Caraca. Porque, bom. Eu não passo fome, tá ligado? Porque minha fome não diminui. Porém, o problema é, galera. Minha fome não diminui. Só que, bom. Fico sem regeneração total, velho. A minha regeneração é em base de comida. É, galera. Vai ser muito complicado a partir de agora, mano. Muito complicado, velho. Eu literalmente não sei o que fazer, velho. Eu não sei o que fazer, mano. Vocês vão ter que comentar demais se eu não conseguir comida aqui. E como eu faço pra opar? Eu só vou voltar pro outro mundo depois de ter conseguido meu Kyokin. A única forma de eu voltar é conseguir meu Kyokin. Só isso. Apenas. Tá ligado? Mano, galera. Agora é 3 horas da manhã. Eu vou até falar baixo. Porque eu finalmente cheguei aqui. Fiz muito concentration. Eu peguei algumas coisas. E eu vou tentar pegar meu Kyokin, galera. Leiformes. Kyokin. E bom. Pronto. Peguei o Kyokin. Agora eu tenho que aprender a usar o Kyokin, galera. Cara, como será que eu vou usar o Kyokin? Ah. Kyokin on. Bom. Kyokin tá on, velho. Tem que fazer o quê? Cara. Não. Não é o G. Hum... Eu tenho que aprender. Galera, agora como faz pra ativar meu Kyokin, velho? Porque tá mostrando aqui que o Kyokin tá on fire, tá ligado? Que nem aqui, ó. Kyokin on. Kyokin on. Ó. Tá on. Kyokin on. Mano. E aí? Vamos ver, vamos ver. Ah! Tô ativando o Kyokin. Se liga. Se liga. Tô ativando o Kyokin. Eu acho que ativeu o Kyokin. Não sei. Não sei. Na real, não sei. Não sei. Ah, ativeu o Kyokin sim. Olha aqui. Se liga. Ativeu o Kyokin, galera. Tá, poxa, mano. Mano, então o que? Ah, será que tem como ativar o Super Saiyajin com o Kyokin, galera? Ou tipo, upar o meu Kyokin? Deixa eu ver aqui. É skills. Ah, tá o Kyokin level 1. Cara, eu consigo upar, mano. O problema é, galera. Eu não consigo mais fazer o Concentration. Olha aqui, ó. Vem aqui. Concentration. E bom. Ah, tá dando TPC, hein, cara? Eu achei que eu tinha batido. Mano, vou fazer mais o Concentration. Galera, o problema é. O que eu quero fazer antes de eu fazer esse Concentration aqui? Eu quero ver se eu consigo aprender a Genkidama, tá ligado? Acho que vai ser um poder bem interessante de aprender. Então, bom. Deixa eu desativar aqui o Kyokin. Ah, beleza. É, galera. Voltei. Fiz mais alguns Concentrations. Agora é 3 e meia da manhã. Meu Deus, eu preciso acordar às 7, mano. Tô com 131 mil de TP. E bom, meu Concentration chegou no limite, galera. Olha aqui, ó. Tá no limite de tanto que eu fiz. Então, tipo, eu posso ficar fazendo e eu não ganho TP. Quando aconteceu isso, eu fiquei fazendo esse daqui. E também tá dando bastante TP. Se liga, só eu venho aqui. Tá, mas eu tenho que acertar, né, galera? Aqui, 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 ó. Como você pode tá vendo, tá dando bastante TP, mano. Olha isso. Mano, olha isso, galera. Já peguei 5 mil de TP, mano. Tá fácil farmar, galera. Tá muito fácil farmar. Basta fazer as missões, tá ligado? Fazendo as missões, você consegue farmar TP. Então, bom. Eu tô farmando TP desse exato momento, dessa maneira. Eu não sei se vale a pena eu ficar aqui no Senhor Kaiô e lá ser revivido, alguma coisa assim. Ou pedir pra alguém me reviver. Não sei, mano. Bom, posso tentar negociar porque eu fui banido do mundo. E é praticamente isso. Mas, bom, mano. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar aprender a Jinkidama, né, mano? Porque se for pra eu sair daqui, o que saia sendo útil, né, velho? O que saia sendo útil, mano? Porque, cara, eu não peguei meu TP quando eu fui burro. Que é pra eu sair sendo útil. Então, vamos lá. Ler Spring Bomb. Cara, eu aprendi Spring Bomb? Vamos ver aqui. Calma. Ah! Aprendi! Cara, o Enê, ele falou que... Eu conversei com o Enê, eu tava em cá com ele. Ele tava me dando dica. Porque eu sou a pessoa que menos sabe jogar Dragon Block. Ele virou pra mim e falou que compensa eu upar bastante esse daqui. Porque depois quando eu ficar forte, tá ligado? Ou quando eu for level muito alto, vai ficar muito difícil upar isso. Já esses não, porque esse daqui vai ficar caro. Então, galera, eu vou usar todo o meu TP que eu tenho, tá ligado? Pra upar aqui, tá ligado? Eu vou usar todo o meu TP que eu tenho, mano. Calma aí. Eu vou usar os 100 mil de TP aqui, galera. Vou usar os 100 mil. Sem dó, sem piedade, tá ligado? Vamos lá ver. É, galera, deu muita coisa. Bom, cheguei nos 300. Bom, ele falou que 300 já tá ótimo. Beleza, agora que eu já tô em 300, a minha força até que tá legal. É bom eu upar o meu com, tá ligado? Ver se eu consigo deixar pelo menos nos 200. Eu não consegui deixar nos 200. Eu vou ter que farmar mais. Só que eu não sei se vale a pena eu ficar aqui no Sr. Caio, tá ligado? Sendo bem sincero, eu não sei se vale a pena. Então, vocês vão comentar, galera. Por que eu vou ficando com o vídeo por aqui? Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se você gostar do botão de gostei, que você também me ajuda a fazer o meu vídeo. Se não for inscrito, não esqueça do canal e ative o sininho. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapazadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. E é nóis. E é nóis. E é nóis. Tchau.